E agora é hora de ouvir o nosso, eu não digo futuro, eu digo ouvir o nosso próximo prefeito de Iguaí. Este homem que tem uma história linda com essa cidade, e eu quero convidar os senhores e as senhoras para estarem de pé agora, porque nós vamos recebê-lo de pé, fazendo o sinal da mãozinha. Porque nesta noite, nesta noite, o seu nome está sendo proclamado aqui nessa solenidade, como próximo prefeito de Iguaí, o nosso médico que há mais de 40 anos salva vidas nessa cidade e por toda a nossa região. Este homem que tem o dom de salvar vidas, tenho certeza que terá a capacidade, porque competência ele já provou de governar e cuidar dos destinos da nossa cidade. Com muita alegria, as mãozinhas lá em cima, se tiver uma, se tiver uma música aí, pode soltar, porque nós vamos receber com muitas salvas, com muita vibração e com muita limpação, Doutor Pericles, Doutor Pericles, Doutor Pericles, o nosso futuro prefeito! O trabalho vai continuar na sede e no interior, Iguaí, o sucessor de Rony já chegou, o cara é bom, é tudo preto. As mãozinhas lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, As mãozinhas lá em cima, todo mundo conhece, é o nome de valor em todo mundo da cidade, e se não esquece, é Doutor Pericles, faz o sinal da mãozinha, faz o sinal da mãozinha, É o sinal, é o sinal, é o doutor peregris, é o doutor peregris, o time ta escarado, pode invadir, pode invadir É doutor peregris, é doutor peregris, que faz a vida, nos quatro cantos da cidade, quem conhece não esquece É doutor peregris, cadê as mãozinhas lá em cima, as mãozinhas, as mãozinhas, as mãozinhas, olha o sinal da mãozinha Doutor Péricles e Ranufo, é fidelidade e compromisso Se joga, se joga, se joga O trabalho continua, se adivinhe no interior Olha as lozinhas, olha as lozinhas Já chegou, o cara é bom, é competente, honesto e trabalha As lozinhas, vai em cima Todo mundo conhece, é um homem de valor Em todo canto da cidade, quem conhece não esquece É doutor Péricles, olha as lozinhas É doutor Péricles, é doutor Péricles O time tá escrito, o ator é competente É doutor Péricles, é doutor Péricles Olha ela aí, com os braços do povo Nos patocantos da cidade, quem conhece não esquece É doutor Péricles, é doutor Péricles É doutor Péricles, é doutor Péricles Faz o cidadão da mãozinha, faz o cidadão da mãozinha Faz o cidadão da mãozinha O doutor é competente É isso aí, Guaí É doutor Péricles, olha ela Doutor Péricles O nosso próximo Péricles O trabalho vai continuar na sede e no interior E o Iguaí, o sucessor de Rony já chegou O cara é bom, é competente O médico não trabalha tudo Todo mundo conhece o Péricles O que tem valor em todo o campo da cidade Quem conhece não esquece É doutor Péricles Faz o cidadão da mãozinha, faz o cidadão da mãozinha É doutor Péricles, é doutor Péricles Faz o cidadão da mãozinha É doutor Péricles, o time tá escalado E o doutor é competente É doutor Péricles É doutor Péricles É doutor Péricles É doutor Péricles Nos quatro cantos da cidade Quem conhece não esquece É doutor Péricles É doutor Péricles É doutor Péricles É doutor Péricles Faz o cidadão da mãozinha E faz o cidadão da mãozinha É isso aí, Iguaí Doutor Péricles e Ranufo É fidelidade e compromisso O trabalho vai continuar na sede e no interior E o Iguaí, o sucessor de Rony já chegou O cara é bom, é competente, honesto e trabalhador Todo mundo conhece, é um nome de valor Em tudo quanto da cidade Quem conhece não esquece É doutor Péricles Olha o sinal da mãozinha É doutor Péricles É doutor Péricles O time tá escalado e o doutor é competente É doutor Péricles É doutor Péricles É doutor Péricles Maravilha, o povo é a vontade popular Ninguém pode mudar isso, vanda Em nome da emoção Meu prefeito Rony Chega pra cá, meu prefeito Meu prefeito Rony Chega pra cá Porque agora quem vai falar É o próximo prefeito de Iguaí Com a palavra Doutor Péricles Boa noite Gente, eu quero começar as minhas palavras saudando todos desta mesa Todos que compõem essa mesa Fazendo parte dela Esses amigos que vieram de outros municípios A exemplo de Dário Meira De Ibicui De Canaã Eles vieram nos prestigiar Fazendo parte dela Dela que eu falo esta mesa E também Em nome de doutor Valdeci Eu saúdo a todos os secretários do município Quero saudar e parabenizar A cada um de vocês vereadores Candidatos à reeleição Da mesma maneira Que os pré-candidatos Que com certeza Estarão compondo O nosso time vitorioso Digo vitorioso Digo vitorioso, gente Porque Eu tenho que continuar agradecendo Vou agradecer em primeiro lugar A minha esposa Shirley Porque ela tem Ela tem sido uma colaboradora minha De todas as horas Ela tem estado do meu lado E me incentivando Aliás, me incentiva muito Que às vezes eu estou cansado E ela manda eu voltar pra rua Mas Em agradecimento Eu queria também Agradecer a toda essa imprensa Que se faz presente Agradecer Ao corpo jurídico Da prefeitura Agradecer A uma equipe Maravilhosa Composta Por indicação Do prefeito Rony Existe uma coordenação Cada componente Dessa Deste grupo Dá o seu melhor Então eu não posso Deixar de agradecer A todos eles Quero agradecer Quero agradecer Em especial A Uns amigos Que parecem que foram profetas Getúlio Gomes Marinho Neto É Cadê o outro Valdivino Nedo Esses homens Há muito tempo Diziam Doutor O senhor tem que ser Candidato A prefeito De Iguaí Não esquecendo Também do meu amigo Vando Moreno Que também falava A mesma coisa Mas Sinceramente Eu nunca tive Interesse Nunca tive Interesse Por quê? Porque Em Doze anos De mandato Eu estou aqui Há mais de Trinta anos Mas Em doze anos De mandato Um ente Um ser humano Um homem Transformou Os destinos De Iguaí E eu tenho Que tirar meu chapéu Para este homem Que sabiamente Fez o seu melhor Por esse povo Que não se cansou Jamais De procurar Trazer recursos Para transformar Como conseguiu Transformar Nosso Iguaí E este homem Chama-se Rony Moitinho Este homem Depois Que reunido Com seu grupo Alguns Pré-candidatos Que haviam E mais Marinho Neto Eles se reuniram E me convidaram Para que Eu fosse A casa de Rony E lá Depois que Conversamos E eu assinei A minha ficha De filiação No partido Indicado Por Rony Moitinho Eu saí Dali Emocionado Porque Rony Não me pediu Nada Gente Rony Não me pediu Nada A única coisa Que Rony Me pediu Foi o seguinte Doutor O senhor Já mostrou Competência Como cidadão O senhor O senhor Tem uma conduta Ilibada O senhor Como médico Já fez Muito e muito Por Higuaí Eu quero Que o senhor Como prefeito Continue cuidando Do povo De Higuaí Meus amigos De todos os sintomas Melhor dizendo De todos os sentidos Que o homem Pode ter Um dos maiores Que eu gosto De pontuar Sempre É gratidão E tenha Certeza Rony Como eu Como cada um De vocês Pode não ser Completo Mas o amor Que ele tem Por Higuaí É grande E eu vou honrar O pedido De Rony Este povo Que está aqui Dentro Dessa câmara Inclusive Não tem mais espaço Mas lá fora Tem um mar de gente A quem eu saúdo A todos Neste instante É para dizer Que sendo prefeito Vou dar o meu melhor Porque num dia Como esse Rony Quem bota Povo na rua É o grupo seu Veja as intempéries Do dia Vejam as intempéries Do dia Chovendo É certo Que nem todos Puderam vir Mas a praça Está lotada Nunca teve Na história De Higuaí Uma convenção Igual a essa Rony Então eu tenho Que agradecer Solicitamente A todo o povo De Higuaí A esse povo Inteligente Que quer continuar Vendo sua terra Crescer Eu digo Sua terra Porque é Higuaí Da qual eu faço parte Sou filho também Por direito Desta forma Gente Aproveitando O ensejo Eu gostaria De agradecer Também A polícia militar E a polícia civil Que está Aqui nos assistindo Como também saudar Outras Outras pessoas Outras autoridades Que se fazem presente aqui Que porventura eu tenha deixado De me expressar Mas senhoras e senhores Hoje é um dia especial Na minha vida Porque Eu escolhi Há muitos anos Higuaí Para ser a minha terra Eu dediquei Metade da minha vida Já A Higuaí Como médico E como cidadão Eu não posso deixar De falar como cidadão Porque graças a Deus Eu não tenho Nada que desabone A minha conduta Nesta terra E portanto Desde aquela dia Na casa de Rony Depois que eu assinei A filiação Esse cara é demais Gente Ele chegou Puxou uma gaveta E vem com um papel Doutor O senhor conhece Esses quatro pessoas Que estavam Constando no papel Eu digo Conheço Foram meus adversários Políticos Em Itagi Ele disse Olha Não teve um Que falasse mal Do senhor Ou seja Antes dele me indicar Ele foi procurar O meu passado Como administrador Então Graças a Deus Graças a Deus Eu tenho A cabeça erguida De que ele procurou Os meus adversários E que deram A indicação minha Os meus adversários E hoje E hoje E hoje ele é testemunha Como os grupos Eu não sei manobrar Instagram Mas tem no Instagram Viu Muita gente De Itagi Que corroboram O que aquelas pessoas Aqueles adversários meus Falaram Tanto é que O prefeito Atual De Itagi Queria vir Para esta convenção Hoje Mas Por Força de agenda Ele vai vir Num dos nossos Comícios Aqui De forma que Para ser breve Nas minhas palavras Eu quero aproveitar Este dia Que está Decidindo Meu nome Como candidato A prefeito De Iguaí Que da mesma forma Da mesma forma Que como cidadão E como médico Eu me dediquei A esta terra Eu a verei De Não tenho palavras Porque A emoção Me toma Senhores A emoção Me toma Mas vocês Tenham certeza Que eu vou dar O meu melhor Que eu tiver Por esta terra De Iguaí Eu fico emocionado Porque Nessa hora Eu vejo Que essas pessoas Muitas delas Que vieram Dos nossos distritos Das nossas zonas Rurais Vieram para aqui Para ouvir O que é que o seu Candidato a prefeito Tem a falar De imediato Minha gente Tenha certeza Como eu disse Haverei de continuar Um trabalho sério Que tem sido feito Pelo desenvolvimento De nossa terra E haverei de fazer Muito mais Por quê? Porque Já passou Há pouco Aqui nos telões Ou na live Não me recordo Bem como foi As mensagens Que os nossos Deputados Rosenberg Otto Filho E os senadores Otto Alencar E Jacques Wagner Mandaram De que Haverão de continuar Locando verba Para nosso município E vocês Tenham certeza Gente Que esta ajuda É fundamental Para que nós Possamos continuar Um trabalho sério Um trabalho digno E Cada vez mais Melhorar A nossa terra Higuaí O meu empenho Será incansável Tenham certeza Disso Nós haveremos De Eleger Uma câmara De vereador Que seja Do time Do prefeito Que seja Do time Do vice-prefeito Porque Trabalhando Em harmonia O desenvolvimento Não tenha dúvida Virá Quando você Tem vereadores Adversários Eles Podem Não sei Se por mágoa Dou de cotovelo Sei lá Mas podem Impedir Um bom trabalho Por essa terra Então Escolham Escolham Um vereador Do grupo Do prefeito Escolham Um vereador Do grupo Do vice-prefeito Para que juntos Nós possamos Nos dar a mão E cada vez Mais Higuaí Melhorar Um abraço A todos Feito Vamos aplaudir Gente Vamos aplaudir O nosso próximo prefeito Doutor Pé O trabalho Vai continuar Na sede E no interior E de novo Olha a polícia Do nosso topo Doutor Pélicos É um trabalhador Mas quando conhece É um homem de barra E todo o quanto da cidade Quem conhece não esquece É Doutor Pélicos E as barricos O tipo Ele vai escalado E o doutor é competente É Doutor Pélicos É Doutor Pélicos É Doutor Pélicos Nos quatro cantos Da cidade Quem conhece Não esquece É Doutor Pélicos É Doutor Pélicos É Doutor Pélicos Faz o sinal da cozinha.